A Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania divulgou na manhã desta segunda-feira, dia 24 de setembro, a lista com os classificados para a final do 2º Festival da Música Sertaneja de Araras, que acontece no próximo domingo, dia 30, a partir das 9h30 da manhã, no Centro Cultural Lení de Oliveira Zurita. Disputarão, afinal, nove candidatos que foram classificados nas três eliminatórias. São eles, Fernando Henrique e Gabriel de Porto Ferreira, Jorge Viola e Renato Estrada de Araras, Mineiro e Viola de Mojiguassu, Jonas e Rafael de Araras, Fábio Menezes e Tiago Feoli de Engenheiro Coelho, Márcio e Júnior de Araras, Célio e Leandro de Jaú, Robson e Matheus de Araras e Rafael e Nascimento também de Araras. O show de encerramento será da dupla Divino e Donizete. O 2º Festival Municipal da Música Sertaneja teve etapas eliminatórias nos dias 9, 16 e 23 de setembro.